Oi pessoal, tudo bom? Nossa, faz tempo que eu não venho aqui gravar vídeo, né? Passou Natal, Ano Novo, Carnaval, a gente tá chegando na Páscoa e cadê eu? Cadê meus vídeos? Mas enfim, tô de volta e no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu comprei, artigos de papelaria e se você, assim como eu, adora artigos de papelaria, continue assistindo que eu tenho ótimas dicas pra vocês. Bom, primeiramente eu queria pedir desculpa pra vocês se vocês ouvirem um barulho, porque parece um voodoo. Toda vez que eu resolvo gravar vídeo, quando não é os carros, carros do ovo, carros do peixe, carros da pamonha, carros do silauquê, agora o vizinho resolveu cortar grama. Tantos dias pra ele cortar grama e ele decidiu cortar grama hoje, bem na hora que eu ia gravar, fora a porta e carro que passa na avenida. Mas enfim, vamos lá pra esse vídeo não ficar muito longo. Eu gostaria de mostrar pra vocês algumas coisas que eu comprei, não foi necessariamente tudo no mesmo dia, mas ao longo desses últimos meses, coisas de papelaria. Eu sou apaixonada por coisas de papelaria. Na minha adolescência eu tinha o hábito de enfeitar agendas e fazer agenda como diário. Era aquele tipo de adolescente que se ganhava um papelzinho de bala, já colava na agenda e colocava quem me deu um papelzinho de bala, sabe? Aquelas coisas todas. E agora, né, na fase adulta, eu também gosto de ter uma agenda pra poder anotar minhas coisas, colocar coisas diversas e também enfeitar. Então nessa onda de planners, não sei se vocês andam acompanhando as redes sociais, Instagram, que interesse por aí, mas planner é algo que está na moda. E junto com planner vem muitas coisas fofinhas pra decorar, como adesivos, carimbinhos, britinhos, fitas e etc. Então eu, como estou num projeto planner, eu quero um planner, eu ainda não tenho o planner ideal. Aquele que eu quero ainda está por vir. Mas enquanto aquele não vem, eu já comecei a me adiantar comprando algumas coisinhas. Pra você que mora aqui em São Paulo, tem uma loja ótima, excelente pra comprar essas coisinhas de papelaria com preço super bacana, que é a Daiso Japão. A Daiso Japão é uma loja que vende vários artigos com preço mínimo de R$6,99, preços variados, mas a média é entre R$6,99 e R$7,99. Tem coisas de R$8,99, R$10,99 também, mas a maioria é R$6,99 ou R$7,99. Então, pra começar, eu vou mostrar pra vocês os caderninhos que eu comprei. Bom, quando eu fui na Daiso, eu fui com a Giovana. Pra quê? Ela queria porque queria um caderno também. Aí eu comprei pra ela esse diarinho e algumas pessoas escreveram algumas coisas aqui pra ela. E é um diarinho, um caderninho pequeno, assim, do tamanho da palma da mão, no espiral. E a folhinha dele é decorada, tem uns bichinhos aqui. Tem uma bonequinha com cupcake na cabeça. A imagem não dá pra ver direito por causa da luz, então tá ficando estourada a folha, mas eu vou ver se eu faço uns takezinhos, mostrando mais detalhes pra vocês. Esse caderninho, que pode ser usado como agenda, como diário, ele custou R$6,99 e ele é capa dura. Eu achei bem interessante esse caderno e achei um preço bem bacana também. Aqui não fala quantas folhas vêm, mas vêm bastante folhas. Achei que valeu super a pena. A Darius, gente, é o paraíso dos cadernos. Lá tem cadernos de tudo, conta de tudo. Já fazia algum tempo que eu queria comprar um caderno pra mim, porque eu faço estudos das escrituras, pra quem não sabe eu sou cristã, e eu queria um caderno que fosse fácil de transportar. Eu não queria um caderno muito grosso, porque ia ficar pesado e as escrituras já são pesadas. Eu queria levar mais um caderno pesado, eu queria algo fino, mas também não queria muito pequeno, não queria muito grande, enfim. Eu queria um caderno com o tamanho de caderno pequeno, mas eu não queria que ele fosse muito grosso. Eu não queria, sabe? Aí eu achei esse daqui, lá na Dyson, que eu simplesmente fiquei apaixonada por ele. Ele tem a capa de tecido com essa estampa de flores, que eu achei lindo. A página dele é quadriculada. Lá no blog vai ter foto com mais detalhes da página, se você quiser ver como ele é por dentro, dá uma passadinha lá no blog, eu vou deixar o link aqui embaixo. E eu achei lindo ele. Ele tem 40 páginas, e eu já até comecei a decorar. Depois eu vou postar lá no Instagram as folhas decoradas. Eu paguei R$7,99 nesse caderno. E tinha cadernos por esse preço, por mais folhas, maiores ou melhores, mas eu queria esse, porque ele é bem fininho, então não pesa quando eu for carregar junto com as escrituras na bolsa ou até mesmo na mão. E eu queria algo que fosse assim, leve, pra mim fazer uma espécie de diário de leitura, onde eu coloco apenas o resumo, porque eu não vou escrever tudo que eu li. Eu vou colocar breves resumos e tal, então tinha que ser algo exatamente assim. E eu fiquei louca quando eu vi ele lá na Dyson. Foi R$7,99, valeu super a pena. Nessa onda de papelaria, eu também achei lá na Dyson. Fiquei simplesmente, enlouquecidamente apaixonada pelas fitas decoratinhas, mais conhecidas como washi tape. É uma fitinha que é feita de papel. Eu andei pesquisando na internet, parece que ela é feita de papel de arroz. Então tem várias estampas. Comprei todas na Dyson. Duas, essas duas aqui, eu comprei na Dyson da Liberdade. E as outras eu comprei na Dyson do Shopping do Clube. Eu comprei também essas duas, que são mais largas. E essa veio grátis, essa fininha, que ela é ótima pra fazer divisória, de linhas, ou até mesmo de página. Essa daqui também. Então você comprava uma grossa e ganhava uma fininha. Então, na verdade, pra mim compensou, porque eu já ia comprar uma fininha dessa rosa. Aí, pelo mesmo preço, R$6,99, vinha essa grandona. Na verdade, se fosse pra mim comprar uma grandona, eu não teria contado. Mas como vinha grátis, aí eu resolvi e achei que valeu mais a pena. Dei a sorte de achar essas duas no mesmo pacotinho, ou seja, eu paguei duas pelo preço de uma. Todas as washi tape eu paguei R$6,99. Tanto essas que vêm com duas, quanto as unitárias. Lá tem muita variedade de washi tape. O que muda, às vezes, de uma pra outra, é o tamanho. Algumas tem 10 metros, algumas tem 15 metros. Essa daqui, por exemplo, ela tem 15 metros. As outras eu não vou lembrar agora, porque eu já joguei embalagem fora. Mas essa daqui, como foi a última que eu abri, eu lembro que eu olhei direitinho. Então, assim, algumas tem 10 metros, algumas tem 15 metros. E eu acho que, se eu não me engano, tem alguma que tem 5 metros. Valeu super a pena, até porque na minha cidade não vende washi tape. Então, eu fiquei com medo de comprar pela internet, não chegar e não compensar por causa do frete, peso e tal. Aí, quando eu vi aquele monte de fita, eu falei, não, vou levar, porque senão vai saber quando que eu vou voltar aqui de novo. Também no Anandaiso, eu comprei essas decotape. Se você não sabe o que é decotape, porque eu não sabia, eu fiquei sabendo o que era isso, no vídeo que eu vi no YouTube, no canal de YouTube, de Playbook. Pra minha sorte lá tinha. Não sei se você sabe, sabe aqueles corretivos que é em forma de fita, que você aperta e passa? Então, é como se fosse aqueles corretivos de fita, só que ao invés de corretivo, são fitas decorativas. Aí, eu achei uma embalagem onde eu comprava uma caneta, né, uma decotape, assim, com dois refios. Então, aqui veio uma, dois refios na mesma embalagem, eu paguei R$8,99. E paguei R$8,99 e nenhuma sozinha. Então, assim, compensou mais essa que tinha o refio. Então, na verdade, é como se eu tivesse quatro decotape. Achei super bacana o preço, porque eu vi na internet pra um preço maior. Fri pelo mesmo preço, mas aí entrava o frete, o que tornava o produto mais caro. Então, eu... é que eu tô no negócio, como eu disse. Eu não ia perder a oportunidade, já que eu estava ali, não sabia quando que eu ia voltar. E comprei pra mim poder decorar o meu Play, minha agenda, meus bloquinhos e tudo que eu tiver vontade. Lá na Dyson também eu achei esses bloquinhos de post-it. Ele é muito legal, porque ele tem quatro cores e ele tem uma fita bem resistente. E paguei R$6,99. Tinha também com a cor crua, mas só que eu quis esse colorido e depois eu compro outro. R$6,99, achei um preço bacana. Ele tem uma folha grande, eu até queria um menorzinho, mas só que não tinha. Só tinha desse grande aqui. R$6,99, achei justo pelo tamanho, porque eu já vi post-it bem menor por R$15,00. Então, achei que foi um machadão. E comprei, um eu me arrependi, o outro não, esses furador. O furador, ele serve pra você furar a folha e decorar. Só que esse daqui, eu não achei muito legal, não. Eu achei ele duro pra furar e se a folha for muito fininha, rasga o papel e não fica com a forma de renda direitinho. Então, pra ficar com esse formato de renda, tem que ser um papel mais grosso. Aí eu já fiquei meio assim, não gostei muito não. Depois que chegou em casa, eu me arrependi. E comprei esse daqui também, que ele é em formato de estrelinha. Então, você fura a folha, ou ela fica com a estrelinha vazada, ou você usa a estrelinha pra colar, enfim, pra fazer o que você quiser. Tem outros modelos lá, tem de coração, tem de nota musical. Na verdade, de coração não tinha, que eu até tava querendo, mas tem de florzinha. E depois eu pego os outros. R$6,99 também achei o preço bacana, pelo furador. Ou foi R$7,99? Não lembro, mas foi mais ou menos essa média, R$6,99, R$7,99. E achei que valeu a pena, porque uma amiga minha comprou, pagou acho que R$30,00. Então, pensa. Ainda na onda de papelaria, não foi na Daiso, mas agora é uma lojinha aqui da minha cidade. Sabe essas lojas, tipo Esquinão do R$1,99? Eu achei essa bolsinha fininha, que eu estava doida querendo uma bolsinha fininha. Às vezes você quer carregar pouca coisa, tipo um lápis, uma caneta, uma borracha, um apontador. E só tem aquelas bolsinhas gigantes. O meu estojo mesmo tem um monte de lápis e ela é enorme. Então, achei super bacana, básica. Paguei R$2,99. E a estampa é uma gracinha. Tinha essa, tinha preta e tinha aquela caputada do Exército. Eu achei essa mais bonitinha e trouxe por R$2,99. Achei um super achado também. Valeu a pena. Bom, meninas, então foi isso. Esse foi meus produtinhos de papelaria. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de dar um joinha, que é pra ajudar a divulgar o meu canal. Se você não é inscrito, não se esquece de se inscrever aqui, pra sempre estar por dentro das novidades. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!